O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado divulgou hoje o balanço das operações de 2019. Entre os destaques, 175 milhões de reais bloqueados dos réus da Cevandija. Em Ribeirão Preto, o principal avanço em investigações a partir de denúncias foi relacionado aos casos de lavagem de valores. Foi o símbolo da corrupção na época da Operação Cevandija, simultânea à Lava Jato do interior do Estado, mas agora está se tornando uma referência nacional em combate à corrupção. Isso é muito gratificante para nós constatarmos no final de 2019. Esperar que em 2020 tenhamos o mesmo respaldo da imprensa e da sociedade. No caso de maior impacto financeiro da cidade, a Operação Cevandija, deflagrada em 2016, apenas três dos envolvidos permanecem presos. 175 milhões de reais foram bloqueados. O maior número desde o início do cumprimento das sentenças. Um total de 256 milhões. Para o promotor, esse recurso não volta aos cofres públicos tão facilmente. Pode demorar muito, porque depende não apenas de recursos no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas também nas Cortes Superiores. Inclusive, nós tivemos esse ano a liberação da própria ex-prefeita para uma decisão da Cortes Superior. Em desdobramento da Operação Serendib, deflagrada em abril deste ano, uma investigação de facção criminosa direcionada ao ataque de bancos e empresas transportadoras de valores, o núcleo de Ribeirão Preto foi desmanchado. Três delas nós denunciamos na data de ontem. Um está preso, dois estão foragidos, um foi morto no dia do assalto a Frutal. Foi apontado pelo GAECO o envolvimento dos investigados na compra de réplicas de fuzis importados da Europa que chegavam ao Brasil pela fronteira com o Paraguai. Esses chefes do crime já tinham passagem anterior por assalto a banco. Assalto seja carro forte em estrada, seja a sede de empresas de valores e também agências bancárias. Diminuiu muito nesse último ano, possivelmente em resultado, em consequência, dessas investigações. E agora, ainda mais com o BAEP aqui em Ribeirão Preto, temos maior segurança ainda que esses crimes não deverão voltar a haver uma alta nos próximos tempos. Ainda no balanço anual, há apreensão de 7 toneladas de maconha e 6 quilos de cocaína. Números positivos também no trabalho de combate ao crime organizado, o PCC. Foram mais de 50 pessoas presas, mais de 20 pessoas condenadas. Apenas na operação do mês passado, apreendemos o equivalente a 100 mil reais em drogas. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube.